Se humilhou, homem se tornou, em meu lugar, sua vida veio dar, se entregou, Poder algum usou, mas num olhar, de eterno amor, me salvou, Poder supremo, tem o Senhor, em sua palavra, universo se formou, Nem toda glória, riqueza, se esplendor, são maiores do que o nosso Criado, Glorificado, seu nome é, e exaltado, por tudo que ele é, Mas do seu trono, um dia se afastou, pra mostrar ao mundo seu amor, Se humilhou, homem se tornou, em meu lugar, sua vida veio dar, se entregou, Poder algum usou, mas num olhar, de eterno amor, me salvou, Poder supremo, tem o Senhor, em sua palavra, universo se formou, Nem toda glória, riqueza, se esplendor, são maiores do que o nosso Criado, Glorificado, seu nome é, e exaltado, por tudo que ele é, Mas do seu trono, um dia se afastou, pra mostrar ao mundo seu amor, Se humilhou, homem se tornou, em meu lugar, sua vida veio dar, se entregou, Poder alto, poder alto, o som, mas num olhar, de eterno amor, me salvou, Se humilhou, homem se tornou, em meu lugar, sua vida veio dar, se entregou, Poder alto, o som, mas num olhar, de eterno amor, me salvou, De eterno amor, me salvou, me salvou, se entregou, poder alto, usou, Mais um olhar, de eterno amor, me salvou, me salvou, Amém.